A loja Nerdice é a mais nova parceira do canal Yugi do Sul. Localizada na rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre, a loja é especializada em produtos do mundo geek. HQs, action figures, board games, card games e outras variedades você encontra na loja Nerdice. Além disso, a loja conta com um ambiente climatizado e dispõe de mesas para leitura, RPG, Magic, Yu-Gi-Oh! e muito mais. Na descrição desse meu vídeo vou deixar o link da loja online deles e lá você pode acompanhar todas as ofertas de cards avulsos de Yu-Gi-Oh!, Magic e Pokémon. Então, o que você está esperando? Vem conhecer a loja Nerdice! Segue eles no Instagram para mais novidades, arroba lojanerdice. Fala aí, violistas! Tranquilo? Aqui quem fala é o Angelo do canal Yugi do Sul e galera, hoje eu estou aqui com vocês para fazer o unboxing dessa nova coleção de Yu-Gi-Oh! Fantasmas do Passado, a segunda assombração. Ou, como eu prefiro e 95% das pessoas preferem apenas Ghosts from the Past 2. Eu sei que ninguém me pediu, mas agora eu vou dar uma aula de curiosidades para vocês sobre essa coleção Fantasmas do Passado. Essa coleção carrega esse nome justamente porque foi a coleção que reintroduziu as cartas na raridade Ghost Rare para o TCG. Só que a Ghost from the Past 1 falhou miseravelmente na sua única proposta, que era reintroduzir as cartas Ghosts. Afinal de contas, houveram muitas reclamações de players, de colecionadores, quanto a tiragem das cartas Ghost Rare na coleção. Eram apenas 5 cartas na raridade Fantasma e você, comprando um display, tinha apenas 3 Busters para tentar tirar pelo menos uma dessas cartas Ghost Rare. Levando em consideração essas reclamações, a Konami então decidiu lançar Ghost from the Past 2 com uma nova proposta. Ainda assim com as cartas Ghost Rare, mas aumentando a chance e a probabilidade de você tirar uma comprando apenas um display ou até mesmo uma case. E como ela fez isso? Além de aumentar o número de Busters que vinha em cada display, agora no mais 13, sim 4. Também aumentou o número de cartas que vinham Ghost Rares. Antes eram somente 5 e agora são 10. Ou seja, basicamente ela dobrou a oportunidade de você tirar uma carta Ghost Rare. E essas 10 cartas está passando uma lista para vocês aí com os nomes e eu vou tentar aqui lembrar todas de cabeça. Eu sei que é o Ouro de T-Miles, as Esferas de Ra, o Dragão Vermelho Arquidemônio, o Dragão Negro Armado, o Cyber Dragão, a Maga Negra, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, o Dragão Branco de Olhos Azuis, é o Dragão Definitivo de Olhos Azuis e me perdi. É muita carta Ghost Rare, é isso que vocês têm que saber. E não só de cartas Ghost Rares vivem os jogadores de Yu-Gi-Oh, mas também as cartas que são relevantes para o metagame atual. Carregando essa característica de ser uma coleção que traz reprints, a Ghost from the Past está nos trazendo Despias com a Luber, os reprints dos Planners Patrols, Monstros Zumbis, além também de trazer algumas cartas novas que já existiam no OCG, como Borrowland, Hit Soul, enfim, muita carta bacana vocês vão encontrar dentro dessa coleção Fantasmas do Passado, a Segunda Assombração. E é claro que se você ficar interessado em adquirir essa coleção aqui, o Display, a Case ou até mesmo as cartas avulsas, é só vocês entrarem na loja Nerdizzi. O link deles está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vocês acessem lá e vão ser redirecionados diretamente para a página de avulsas dessa coleção. E, cara, lá vocês façam a festa, beleza? O preço é muito, muito bom mesmo. Bom, e agora sim, antes da gente ir para as vias de fato, já vou pedindo para que vocês aí curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Vai ajudar demais, demais aqui mesmo, porque, afinal de contas, é o que faz vocês retornarem aqui para os meus vídeos e continuarem me prestigiando. Da mesma forma que eu tento sempre trazer o melhor conteúdo para retribuir esse prestígio que vocês têm por mim, beleza? Essa caixa aqui tem realmente muitas utilidades também para quem gosta de armazenar as cartas, né? Mas aqui está realmente o que importa. Ai, se eu conseguir abrir, vai ser lindo. Vamos lá. São apenas quatro Busters, entretanto, são Busters que as cartas que vêm aqui dentro são extremamente boas, né? Enfim, não vai ter como a gente tirar uma box tão ruim assim, um display tão ruim. Vamos começar aqui, então, pelo que eu menos gosto dessas quatro cartas, que é o Dragão Arquidemônio. Aí vai estar aqui a carta Ghost Rear, né? Imagina só. Primeiro Buster. Primeira carta aqui é o Coro no Céu. É uma das cartas novas aí de Agent, que é um arquétipo já mais antigo também, mas muito interessante, que com os novos suportes do deck ficou bem legal. Nossa segunda carta é um novo suporte aqui para os monstros fósseis, que é a Máquina Fóssil Buggy Caveira. Nossa próxima carta é o Brann, o Cavaleiro Vampiro Carmezinho. Bacana. Agora, nossa próxima carta é o Rei da Condenação Balerdroc. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que todas as cartas que vêm aqui dentro são ultra raras. Evidentemente, com exceção das Ghost Rears, que não são certas que vão vir. Bom, aqui então o Balerdroc, rei da porra toda. E a nossa última carta desse Buster é o Raiza, o Mega Monarca. Um reprint muito saudável, que estava realmente precisando para quem gosta de jogar aí com os monstros Flanderizes, né? Ele só tinha raro secreto e agora veio ultra raro na coleção Ghosts from the Past. Nosso primeiro Buster e agora vamos para o segundo, com o nosso Cyber Dragon. Se tirar aqui uma Ghost Rear, cara, tô rico, né? Porque, enfim... Aqui a gente tem a Hela, Chefe Generadora da Perdição. Uma carta aqui de Generators. Legal. Um bom reprint. A gente tem também aqui o Múmia Fantardil. Uma carta de Ghost Trick. Bacana, bacana. Estava precisando também de reprint. E aqui, punhos do Inigualável Tênis. Ah, os tênis. Lembrei também que os tênis estão ganhando seus reprints agora foios, né? Aqueles que só tinham comum anteriormente. Uma trap de tênis. Aqui também o Dots Keeper. Ok? Aleatório. E temos aqui o Protetor de O Representante Lua. Tá. De zero representante. Enfim, eu não sei. Mas é uma nova carta aqui para os Agents. O novo Link 2. Que dá uma mecânica muito interessante para o deck. De buscar, de ativar direto do deck. Enfim. Bom, agora vamos então aqui para a minha pequena Maga Negra. Legal. Imagina se a gente tirar uma Dark Magician Girl Ghost Rear aqui. Vai ser lindo, 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 lindo. Vamos lá. A gente tem aqui. Raio. Tank. O herói da visão. Visual Hero. Aqui o DDD Copernicus. Ou erudito. 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 Vampira sugadora. Sucker. Bom, reprint também para os zumbis e vampiros. Enfim. Aqui nós temos... Estal... 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 É uma carta de Pudder Patrol. Não sei a última carta. Agora nem contei mais. Mas deve ser a última. É o Dragão da Erupção. Tá aqui. Mais uma carta de Dragão que ninguém pediu. Agora então, o nosso último Buster do Dragão Branco de Olhos Azuis. É galera, deposite sua fé porque hoje não parece ser meu dia. Mas se tirar uma carta Ghost Rear aqui, um Halt Fibrex, um Aluber. Aí todos os meus problemas estão resolvidos. Hoje eu não consegui chamar meu brother Yugi para fazer esse vídeo. Mas enfim, estamos aqui. Vamos lá. O Duque Vampiro. Boa carta. Executor do submundo Plutão. Uma carta de Agent. Também síncron novo. A gente tem o Santuário no Céu. Ótima carta aqui. Quer dizer... Ótima não, né? Mas é uma carta dos Agents. A gente tem o Dramaturgo de Despia. Legal. Aqui uma boa carta então. Um bom reprint, aliás. Para os Despias, né? Enfim. Muito bacana essa carta. E agora sim, então, a nossa última carta. Fé no coração das cartas e... Aluber. O Bobo da Corte de Despia. Obrigado, Yugi. Obrigado. Pois é, galera. Tiramos aqui um Buster então, um combinho. Muito legal. Sim, cara. Salvou. Salvou essa coleção aqui. Porque não... Sinceramente, não tinha vindo até então nada de tão assim. Nossa. Uau. Né? Mas agora sim. Vem o Aluber, cara. Essa carta aqui está realmente muito popular aqui no Brasil. Lembrando que elas estarão disponíveis. Todas essas cartas estarão disponíveis na loja Nerdice. Link que está aqui na descrição. Bom, então, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram daquele procedimento padrão aqui no canal, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembra sempre de fazer esses três passos para que a gente volte a se ver aqui no meu canal. Beleza? De resto, lembre-se sempre de confiar no coração nas cartas. Tamo junto e fui! Meleza? 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 Meleza?